Música Vamos conversar agora com o Daniel Borges, que é o lateral direito do Botafogo, uma das revelações do clube na temporada, três gols no Campeonato Paulista. Daniel, você fica um pouco ansioso por causa do jogo de domingo? É um jogo decisivo, é o jogo que vale a classificação para a Série D, enfim, é um jogo que pode consagrar todo o elenco, garantindo os dois objetivos da temporada. Nessa semana de preparação, é difícil trabalhar? Fica muito ansioso para essa partida? Acho que a ansiedade a gente tem antes de toda a partida, mas isso é normal, é até bom sentir um pouco isso. Mas acho que não pode deixar influenciar a ansiedade, deixar atrapalhar, a gente tem que manter o nosso foco e manter a tranquilidade para que domingo a gente possa chegar em campo, fazer uma boa partida e garantir de vez a classificação. Bom, o Botafogo se deu bem em jogos em casa, exceto contra o São Paulo, teve a questão arbitragem, que atrapalhou um pouco, e nos outros jogos não. O que fazer nessa semana de preparação, nesses poucos dias que antecedem a partida, para não ser surpreendido e fazer valer o mando de campo, fazer valer a força da equipe aqui em Santa Cruz? A gente mantém o que a gente vem fazendo em todas as partidas aqui dentro. Mostrar a garra que a gente tem, então acho que não deixar as coisas, o árbitro influenciar na partida. A gente mantém o nosso foco, que vai sair a vitória naturalmente, vai vir, então acho que não pode deixar influenciar nada. Tá certo. Como é que você encara o time sem o Zé Antônio, sem o André, enfim, com a suspensão desses jogadores, sem o Nunes, você que estava fazendo praticamente uma dupla de ataque com o Nunes, o time perde muito? Perde, porque são jogadores com alto nível, mas como eu falei já, acho que temos o nosso grupo, o nosso elenco é muito forte, então temos jogadores que podem suprir a falta deles, e quem entrar vai fazer o seu melhor e vai ajudar a equipe a classificar e sair de campo com uma vitória. Daniel, você vai partir para o seu 18º jogo, aliás, não 18º, você ficou suspenso 2, é o 16º, na 18ª rodada, desse campeonato paulista. Evoluiu muito do início ao fim, praticamente, desse paulistão? Sim, cada partida que eu fiz, cada partida que eu terminei, eu aprendi um pouco, cresci um pouco, mas não só, eu acho que aprendi muito com todos os jogadores, com os jogadores experientes, que ensinam bastante, cobram bastante, acho que isso ajuda a evolução. Mas acho que a equipe toda vem evoluindo, então acho que é por isso que eu venho crescendo muito, não só eu, mas como todos. Está pensando já na segunda fase, em adversário, ou ainda não, ainda é cedo, tem que focar no Bragantino? Não, o nosso foco agora é o Bragantino, se a gente não passar por ele, a gente não tem nada garantido ainda. Mas acho que não tem que pensar em adversário, não, quem vier, nós vamos estar prontos, preparados para fazer uma boa segunda fase. Obrigado, Daniel, bom jogo. Obrigado. Aí o Daniel Borges, lateral direito do Botafogo, falando conosco, aqui na TV Botafogo, Rafael Martinez.